Fala galera beleza aqui quem fala Renegado Gameplay seja bem-vindo mais um vídeo aqui e bom rapaziada antes de começar o tutorial gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e também ativar o sininho beleza para que olhem recebendo nove vídeos aqui do canal Fala galera beleza aqui quem fala Renegado Play e bom rapaziada hoje finalmente acaba de lançar o anti-lag versão v2 rapaziada é isso mesmo link vai estar na descrição aí para vocês baixar assim que vocês baixar rapaziada vai estar em arquivo em raio tá então você precisa ter o programa em raio para fazer a extração do arquivo beleza lembrando que ele está pegando aí apenas 405 MB compactado tá ao extrair vai estar pegando aí apenas 1,5 GB então ele tá super leve aí rapaziada tá então basta você extrair aqui tá pode tá extraindo o arquivo aqui vai pode tá selecionando em qual de colocar você quer salvar beleza eu no meu caso já extraí ele aqui né para a área de trabalho é você pode tá clicando aqui na outra parte vai aparecer a outra parte dentro dessa parte aqui com o mesmo nome clica nessa pasta é porque vão ver vários arquivos aqui né que contém aí os mods áudios tudo mais aí do GTA San Andreas agora vou estar ensinando a você já como instalar o mta em cima do anti-lag então bora bora lá bom rapaziada lembrando que você quer aqui abrir como administrador tá abre o instalador de mta como administrador aqui vai carregar uma barrinha ali de porcentagem vai vir nessa janela aqui e vocês vão estar clicando em próximo tá eu acabei esquecendo de abrir como administrador como eu já disse né lembre de abrir como administrador vai abrir como administrador vai vir para essa janela aqui né vai ter alguma coisa aqui né se quiser ler pode estar lendo e clique em eu concordo vocês vão ativar esse último aqui né módulo SDK e clique em próximo aqui vocês não vão mexer em nada tá a parte do destino do próprio mta é clique em próximo então é muito importante aqui aqui ele vai pedir a pasta do GTA San Andreas então lembrando que no meu caso está extraído na área de trabalho é toma muito cuidado rapaziada após você extrair esse anti-lego né como eu já disse tem duas pastas iguais né com o mesmo nome vocês não vão selecionar a primeira pasta com o mesmo nome você vai selecionar a segunda pasta com o mesmo nome onde contém vários ativos dentro dessa pasta beleza você clica em OK e clica em instalar como eu já tenho ele instalado agora eu vou mostrar para vocês como é que como é que fica lá dentro do mta bom rapaziada assim que vocês abrirem o mta vocês vão primeiramente em configurações tá eu não vou enrolar muito aqui para vocês vocês podem estar pausando o vídeo aqui né descendo nessa configuração que vocês podem estar vendo aí lembrando que aqui tá lembrando que a resolução que eu vou aconselhar vocês utilizar aí a base de 800x632 bits ou até mesmo de 16 bits que seu monitor suportar até aí 1280x720 é só rapaziada é a próxima configuração é vim aqui em avançado é como vocês podem estar pausando aqui né rapaziada é só pausar aqui e deixar nessa configuração que eu descer e muito importante aqui é nosso tipo de depuração tá é aí em alguns servidores não vai permitir utilizar esse tipo de depuração tá a grepe e eu vou mostrar diferente aqui como é que fica a de padrão para grepe como vocês podem ver aqui tá é você está vendo que não tem nenhuma sombra aqui é abaixo dos pés do boneco tá agora eu vou mostrar para vocês ativando ele e agora vocês podem ver que tem uma sombra no pé dele e também em algum lugar também vai modificar a textura aí do mapa do mapa e vocês podem estar vendo aqui né eu acabei removendo aí não totalmente o posto né vocês podem ver que tá cortadinho aqui 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 a textura a textura a textura tá do GTA normal tá principalmente a rua tá ela tá bem reduzida mas ela é a original aí do GTA Sanja beleza a textura dos prédios tá vocês podem estar vendo aí que ela também tá reduzida como por exemplo a placa a porta aí também tem algum prédio né pode estar aí com moda original como vocês podem estar vendo e agora vou estar mostrando mais uma coisa mais legal ainda que vocês vão gostar rapaziada vou estar mostrando agora para vocês aqui em baixo também né como vocês podem ver é bom a mais importante aqui mais legal é que mais de 90% do mapa todo foi removido aí a grema rapaziada então está completamente deserto isso dá uma grande quantidade de aumento da FPS gigante vou estar mostrando para vocês aqui embaixo também né como vocês podem ver é todo lugar que está completamente deserto é muito top rapaziada o antilego aí é super leve e é muito otimizado rapaziada como você também pode estar vendo aqui né meu FPS tá 69 tá é o limite do servidor então então tá o efeito tá bem alto principalmente gravando ó ó ó e para quem vai querer perguntar nos comentários qual o nome do servidor é o nome de servidor que vou apresentar aqui para vocês é o noise roleplay então é que estou jogando aqui no noise roleplay é um servidor bem top vale muito a pena vocês conhecer é vai estar um vídeo aí também no meu canal tá um vídeo divulgando o noise roleplay então confira lá e falou aí rapaziada espero que tenha gostado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí